Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me assistindo agora ou a qualquer outro momento do dia Ô pessoal, estou aqui com mais um vídeo para vocês aí de como ganhar dinheiro com o aplicativo Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, dar um like e ativar o sininho lá Porque eu vou colocar mais de 100 vídeos aí no ar aí com esse assunto, como ganhar dinheiro nessa época de dificuldade financeira Que nós estamos passando no Brasil, ok pessoal? Então não se esqueça de dar um clique lá Vamos lá então pessoal, alguém já ouviu falar aí do Quiz, entre outros milhares de aplicativos para ganhar dinheiro? O Quiz é um deles, então é de forma muito simples, você entra no Google lá É um aplicativo para celular, eu estou no PC, eu não vou abrir o meu PC aqui com o aplicativo senão vai me dar problema Mas eu posso abrir a interface do Google Play aqui e vocês digitem aí Quiz É um aplicativo para você ganhar dinheiro de forma muito simples e sabe como gente? Respondendo pesquisa, cara Nossa, dá para ganhar uma grana aí, ó A gente, para vocês aí que ficam, eu mesmo né, o dia inteiro no celular Mexendo sem ganhar nada Então é uma forma de ativar outro aplicativo, fazer o cadastro Está aqui ó, forma muito simples, tá? De entretenimento Contém anúncios, tá? E você vai poder instalar ele No seu celular É um jogo de perguntas e respostas Que traz, além de você ainda ganhar uma grana Que você está vendo anúncio, é por isso que você ganha grana, você vai estar vendo anúncio Você ainda vai adquirir conhecimento, né? Vai ganhar para poder ganhar conhecimento É até mole, cara Onde nós estamos, cara? Então, ó Dificuldade financeira Só para quem está dormindo Ou não quer procurar nada para fazer Porque, ó Ganhar dinheiro para adquirir conhecimento Muito legal, cara Né? Então, assim O desafio começa assim Com as 15 perguntas, né? Está aqui, ó De conhecimento gerais E você entra no desafio E quando você encerra Você aguarda as novidades Aí cada vez que vai aparecendo as novidades Você vai se interagindo Né? Você tem que ir passando de fase E você vai ganhando dinheiro com isso aí, negão Então, poxa vida É... Né? Ganhar conhecimento E ganhar dinheiro Aqui você pode tirar suas dúvidas Aqui com... No... No próprio... No próprio Google Play Aí tem aqui O tamanho dele 60 megabytes Não é grande Está atualizado 20 de janeiro Está aqui que é um Android de 5 posterior Versão atual 1891 Ó... Já tem instalado mais de 5 milhões de aplicativos Quer dizer Não é mole, né? Se tem tudo isso daí É... É porque... Ó... Está dando alguma coisa, né? Aqui você acessa o site Para saber alguma coisa do desenvolvedor Antes de instalar É bom sempre dar uma pesquisada Não vai só pelo que os outros estão falando Eu mesmo aqui É bom você... É... Se interagir O... O que que é o quiz realmente, ó É... Aqui é um game show Também é isso mesmo Perguntas e respostas Para você ganhar dinheiro É como funciona o jogo, ó Aqui está dizendo tudo Tem o passo a passo aqui Você clica abaixo Que você vai ter o passo a passo Como faço para realizar o cadastro Né? Basta fazer o download do quiz no Play Store E confirmar o número do seu celular É... Como os outros aplicativos, né? Como é o pulo Aquele lance lá Passou a primeira etapa Das 15 perguntas, ó É a vantagem de conseguir Que possibilita Não responder uma das questões Durante a partida Quer dizer Você pula A pergunta, né? É... O quiz está ativo Em todo o Brasil? Vamos ver Sim, está disponível em todo o Brasil Como... Como jogar Todos que estiverem o quiz instalado Em seu celular Quer dizer Todos que estiverem Com o quiz instalado Vai poder jogar E... Assim Passou as primeiras 15 etapas As primeiras 15 perguntas Vêm outras E aí que você vai ganhando dinheiro Então, cara Dá pra... Tirar... É... 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 Não a barriga da miséria, né? Mas dá pra ganhar uma graninha aí, né, cara? Em que você reunir É uns 30 aplicativos No seu celular Que nem vou passar Um de assistir vídeo aqui É... Que você ganha Assistindo vídeo Eu passei um agora há pouco Que é o... O... Como é que chama? É... Admub Você ganha fazendo anúncio Né? Tem outro que você ganha Slideshow Você ganha... Slideshow Você ganha Assistindo vídeo Então Tem várias formas E é tudo gratuito, cara Né? Então não tem como Né? Não ganhar dinheiro Com... Com esses Aplicativos Hoje em dia Você... Você ganha Pra poder É... Pra poder É... Participar Né? Então é muito legal Muito legal mesmo Se tiver Alguma dúvida Ou não gostou Depois de instalar Você vai Desinstalar fácil Tá? E... Ó... Tem a política de informações É bom sempre ler Então é assim, pessoal Ganhar dinheiro Pra adquirir conhecimento É mole, cara Ó... Notas de avaliação No pré-história As notas São calculadas Conforme o pessoal Vai baixando Ou vai Tirando o aplicativo Então a nota Vai melhorando Lá Que eu sei Que funciona assim Eu não li ali Mas eu sei que é assim É... Tá solicitando pra não pôr avaliação falsa Né? Então tem tudo isso aí, tá? Então é isso aí, pessoal Vai lá Baixa o aplicativo Faz um teste Gostou Continua E instala outros Que eu vou passar outros Aqui pra você Ok, pessoal? Então, ó Lembrando mais uma vez Não se esqueça De se inscrever No... 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 No YouTube Lá Dá um like E... Ativar o sininho Aí Porque eu vou estar colocando Mais vídeos no ar aí Com o assunto Ganhar dinheiro Com aplicativos E... Com sites de afiliados Ok, pessoal? Então Até Outra!